Estou em processo gradativo de coringamento. No Brasil quem não está? Pra quem ainda não tem noção do que está acontecendo no RS, veja as zonas em vermelho que foram afetadas pelas enchentes. 13 de maio de 1888. Lei Áurea. Há 136 anos, Princesa Dona Isabel, na condição de regente do Império Brasileiro, assinava aquela que seria a lei que libertou um povo, sim tardio, mas fundamental para a construção de nossa nação. Nos últimos dias vi empresários reconstruindo estrada mais rápido que o DENIT. Surfista resgatando gente de jet ski. Milhões de pessoas doarem piques porque o governo está quebrado. Velho Davan enviar helicóptero porque a FAB não enviava. Aí o Adne manda esta. Aos amigos de cidades não impactadas no RS e aos residentes do sul de Santa Catarina, importante. Os criminosos estão chegando. A tendência é que nas próximas semanas haverá uma migração de facções para cidades onde ainda há algo para roubar. Estejam atentos. Tunísia. A advogada Sônia Damani, crítica do presidente da Tunísia, foi presa dentro da sede da Ordem dos Advogados do país e o momento da prisão foi transmitido ao vivo pelo portal France 24. Sônia Damani era procurada por comentários que fez no início da semana sobre a situação na Tunísia. Acredita-se que a base para estas detenções e para a detenção da Sônia Damani seja uma lei controversa conhecida como Decreto 54, que o presidente assinou em setembro de 2022. As autoridades afirmaram que o decreto foi introduzido para combater notícias falsas, segundo reporta a emissora BBC. Mal jornalismo versus bom jornalismo. A diferença é simples. O jornalista deve defender os interesses do povo, não do governo. Senão é assessoria de imprensa. Eden Gollum pousa no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, depois de arrasar no Eurovision, apesar da quantidade absurda de ódio que enfrentou. Ela é uma rainha. Ela é uma rainha. Ela é uma rainha. Foi isso que as pessoas cantaram quando ela se reuniu com sua família. Ela é uma rainha. Homens trabalham desta forma para colocar comida na mesa e ter um teto para proteger sua família, enquanto a esposa ouve das amigas que ele não a ama porque não percebe quando ela muda o penteado, ou não diz regularmente que a ama. A todo instante homens estão declarando seu amor por suas famílias, mas fazem isso por meio do sacrifício de si mesmos para cuidar de todos. Mas a sociedade se recusa a perceber isso. Dino suspende julgamento de ação de Bolsonaro contra Janones. Ontem foi o Dia das Mães. A escola do seu filho celebrou essa data com esse nome? Se foi usado algum nome alternativo seu filho está numa escola subserviente à agenda VOC e sua vida escolar será repleta de ataques variados e insistentes aos valores conservadores. A esmagadora maioria das famílias não tem como compensar esses ataques de forma suficiente. Preste atenção e mantenha forte vigilância. Nem a Folha tancou esse absurdo. Essa história fake, que Madonna teria doado 10 milhões para enchente no Rio Grande do Sul, é o batom na cueca. Até eles sabem que pegou muito mal o show naquele contexto. Crianças de Guiné-Bissau estão com o RS. Todas as mensagens são fantásticas, mas essa me pegou de jeito. Obrigado crianças e povo da Guiné-Bissau. Nuhayáウê! 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 Aação de oneta! Nuhayáウê! A fã e o negão O grande do sul, estamos lá para você Rio grande do sul, estamos lá para você O grande do sul, estamos lá para você Algum simulacro de proteção Pode ser o governo, a mídia, a ciência ou extraterrestres Qualquer coisa serve Mas os problemas do Brasil, segundo a militância de redação São a cauda longa da extrema direita e suas fake news Que insistem em denegrir a conduta ilibada do Estado O apoio maciço da esquerda ao controle das redes sociais Para além do óbvio viés autoritário que revela Tem como pano de fundo uma confissão implícita de mediocridade intelectual Afinal, com a verdade sendo ditada pelo Estado Ninguém precisa pensar para chegar às próprias conclusões Muito menos argumentar com quem quer quer seja para fazer prevalecer seu ponto de vista Estados Unidos, eleições americanas Pesquisa New York Times aponta que Donald Trump derrotaria Joe Biden no colégio eleitoral por 297 contra 241 Colocar presidiários ou custodiados em abrigos Juntamente com as vítimas das enchentes É absurdo A triagem é necessária Criminosos precisam ser colocados em locais separados em que não ofereçam risco à população em geral Não se trata de preconceito, mas de bom senso e segurança Via redes Pessoa gravando o resultado das enchentes no Rio Grande do Sul Não sofre tentativa de cerceamento sobre a filmagem Por que? Não pode filmar É enchente? Estou filmando a enchente Por que que não? Depois eu falo com o Chico Eu estou pedindo para o senhor que não pode filmar Eu estou filmando a enchente De onde? Colega Liberdade de expressão, meu amigo Então tá, então vocês me peguem, então eu me mato De onde que não vou filmar? Não vou filmar Cara, mas quem é que está colaborando o que, mano? Tá, mas eu não estou filmando o corpo, cara Não, mas me prende, cara Eu estou bem, cara Eu estou bem, estou com a minha casa embaixo da água Eu também, eu estou ajudando aqui Eu não sou daqui, eu estou ajudando Tá, mano, mas então faz Filmar eu vou filmar Eles que me prendem, então Aonde que não pode filmar, diz ela? Boa tarde, 15 para 6 da tarde deste domingo E estou aqui na base aérea de Canoas Onde acaba de chegar a segunda remessa de antenas Starlink Mais 550 terminais Dentro dessa doação feita pelo Elon Musk para o Rio Grande do Sul Essa entrega que significará conectividade em vários locais no interior do estado Também na capital Inclusive na vinda para cá, para a base aérea Uma série de pontos aqui de Porto Alegre Tem conexão problemática Quem está no Rio Grande do Sul tem sentido isso Ouvir também hoje relatos, infelizmente, do Vale da Aquaria Onde os níveis subiram de novo dos rios Que muitas pessoas já estão ficando de novo, né? Sem água, luz e internet E mostrar aqui para vocês Aqui o material chegando na base aérea de Canoa Sendo descarregado, né? Dessa vez um avião para passareto Trazendo o material que veio dos Estados Unidos Né? Vou pedir aqui Vou segurar aqui para mim O material que veio dos Estados Unidos E que agora pousa aqui em Porto Alegre Ontem chegaram os primeiros 450 De virtude do mau tempo O piloto não pôde pousar aqui na base aérea Tentou Por isso fiquei até uma e meia da manhã Passado aqui Agora começando a chover de novo na base aérea E cheguei apenas às três da manhã No local de entrega das antenas Na Secretaria de Gestão e Clarejamento do Governo do Estado De onde elas saem Depois para serem distribuídas E Caso cheguei quase Quatro da manhã Na verdade no hotel Eu estou hospitado Aqui em Porto Alegre Então Mais 550 antenas Starlink Mais uma vez Muito obrigado Elon Musk Thank you Elon Musk Once more E Vamos continuar o trabalho firme aqui Para levar conectividade Para todos os pontos Do Estado Onde for possível Nesse momento E agradecendo também Quero lembrar O deputado Gustavo Gaier Que ajudou A intermediar isso Por meio da sua assessora Dulce Também depois A entrada do Governo do Estado Colaborando Nesse processo Para que essa remessa Pudesse vir Aqui Para o Estado Rio Grande do Sul Em segurança E Cumprindo com a Palavra De Elon Musk Atendendo a pedidos De milhares e milhares De brasileiros Que pelo X E de outras redes sociais Principalmente Obviamente Do X Pediram a Elon Musk Esse reforço Na nossa internet Na nossa conectividade Vou mostrar mais um pouquinho aqui E aí encerramos Essa live Isso aí pessoal E em breve Essas antenas Entrarão então Em funcionamento Valeu Tchau